Enquanto o Atlético tenta fugir da zona de rebaixamento, o Sampaio Correia tenta entrar no G4. O Atlético chega primeiro com esta cabeçada de Rafael, que vai para fora. A resposta também de cabeça com Douglas, que manda no cantinho. Márcio faz linda defesa. Luiz Otávio também tenta de cabeça e a bola passa perto. Tentativa com o Willi, melhor para o goleiro. Viçosa tenta de fora da área, assustando Rodrigo Conceição. E olha só a jogada trabalhada. Eron recebe de feijão e cruza. Arthur ajeita de peito, Viçosa chuta, o goleiro dá rebote e Jorginho manda para as redes. 1 a 0 Dragão. Bola na área, o cabeceio de Marlon, a defesa dorme no ponto e Arthur completa para as redes. 2 a 0 Dragão. Viçosa é lançado, ele avança e chuta para a defesa de Rodrigo. Cruzamento de Éder, Jorginho ajeita de cabeça, Viçosa dribla o goleiro e manda para as redes. Já é goleada, 3 a 0 Dragão. E a chance do quarto gol com o Willi. O goleiro tira com os pés e na sobra, Viçosa bate para outra grande defesa de Rodrigo. E no segundo tempo, o Atlético toca a bola para segurar o resultado. Mas neste cruzamento de Nadisson, o estreante Bruno Moura marca contra. Desconta o Sampaio, 3 a 1. Aos 27 minutos, o atacante Vanger se lesiona e deixa o Sampaio Correia com 10 jogadores em campo. E no único lance de perigo do Atlético, Juninho tenta encobrir o goleiro, mas Rodrigo leva melhor. Placar final, Atlético 3, Sampaio Correia 1. E depois de 7 rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Atlético finalmente saiu dela. E depois de 3 vitórias consecutivas, o time já pensa em alcançar os líderes da competição. A gente fez o dever de casa, tinha dois jogos em casa e tinha que vencer para sair dessa situação. Graças a Deus agora dá para dar uma tranquilizada a mais, dá para descansar também, tem a semana toda para trabalhar em busca de mais uma vitória fora de casa. O time todo está de parabéns, começa lá do máximo, os zagueiros, os laterais estão muito bem. Se a gente manter essa postura, essa pegada, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa posição incômoda que está incomodando a gente bastante. A gente não pode deixar em nenhum momento essa vontade, esse espírito de luta, essa determinação, porque é uma competição onde ela desgasta demais. Nós saímos de uma zona que suga demais as energias e nós estamos ainda muito complicados, muito próximos disso aí. Então a gente tem que pegar esse momento bom, fazer ele ficar melhor ainda e a partir do próximo jogo já começar a pensar em coisas melhores. É aí a gente sonhar um pouco mais para cima também.